Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Levante suas mãos e declare isso, vai Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Confiarei Deus não vai deixar que o inimigo rouba a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família estão guardados Eu declaro que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará O Senhor sustentará os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tem o Deus que guarda Minha casa, minha casa Debaixo de Suas asas Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença É o meu lar A Tua presença Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar Deus não vai deixar que o inimigo rouba a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, minha família estão guardados Eu declaro que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará os meus passos Ele guarda Ele guarda Ele guarda Minha casa Debaixo de Suas asas Minha casa 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 Minha casa